Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje é dia 9 de junho, sexta-feira. O tema do programa é Jesus nos revela a face de um Pai amoroso. Que Jesus, na simplicidade de sua humanidade amorosa e divina, seja a luz e a esperança de nossas vidas. Hoje nós celebramos a memória de São José de Anchieta. Este santo que conhecemos pela história, sua presença aqui no nosso país, no Brasil, no começo da evangelização. Ele é santo, proclamado santo. E precisamos valorizar estes santos, especialmente aqui de nosso país. Peçamos a São José de Anchieta que interceda por nós. Raramente as pessoas colocam, na reza do texto, por exemplo, uma invocação a São José de Anchieta. Capelas, igrejas dedicadas a São José de Anchieta precisam crescer. Ele, José de Anchieta, nasceu a 19 de março de 1534, em Tenerife, nas Ilhas Canárias. Tendo ingressado na província portuguesa da Companhia de Jesus, foi enviado dois anos depois às missões do Brasil. Ordenado sacerdote em 1566, foi escolhido para superior da comunidade de São Vicente e depois de São Paulo. Dez anos mais tarde, foi nomeado provincial de toda a missão no Brasil, revelando-se um superior cheio de sabedoria e segurança. Escreveu na língua dos indígenas uma gramática e depois um catecismo. Foi agraciado com o epiteto de apóstolo do Brasil. Faleceu no ano de 1597, no dia 9 de junho. Em 22 de junho de 1980, o Papa São João Paulo II escreveu Entre os Bem-Aventurados. Foi canonizado por Papa Francisco em 4 de abril de 2014. Nesses dias da nona semana do tempo comum, nós temos na liturgia diária os últimos capítulos da leitura sequencial de Marcos. Hoje nos é narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 35 a 37. Jesus questiona a doutrina dos escribas estudiosos da lei sobre o Messias esperado pela tradição judaica, perguntando Como podem os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? Jesus evoca o salmo messiânico 110, que era atribuído a Davi. O autor do salmo dirige-se ao Messias divino, chamando-o de modo submisso de meu Senhor. Então Jesus conclui, o próprio Davi o chama Senhor. Como pode, então, ser seu filho? Segundo a expectativa messiânica judaica, o filho de Davi seria um líder que comandaria a libertação da Judéia, da submissão aos impérios, reconstituindo o antigo reino de Israel em poder e glória, dominando sobre as demais nações. O novo Israel seria instaurado na semelhança do antigo império do rei Davi, conforme as várias tradições da igreja. Durante os primeiros dentre os próprios discípulos de Jesus, aqueles que seguiam a tradição do Antigo Testamento, esperavam dele a atitude de um líder político que restauraria toda aquela antiga realeza davídica. Jesus procura remover esta interpretação sobre sua pessoa. O argumento lógico na fala de Jesus é simples. Se Davi, no Salmo, chama o Messias de Senhor, indicando submissão, então o Messias não é filho de Davi, mas Senhor de Davi. A encarnação do projeto divino é a revelação do Deus conosco, é o amor eterno comunicando vida plena aos humildes e pequeninos. Embora Jesus, filho de Davi, sempre se revelasse como humano, simples e humilde, os discípulos de origem do judaísmo transmitiram à tradição cristã a herança do messianismo real davídico, marcado pelo poder e pela violência que ainda perdura em nossos tempos. Em Jesus, temos a revelação de que a humanidade, na sua condição frágil, humilde, simples e comum, é chamada a participar da própria vida divina pela vivência da misericórdia e do amor em comunhão com Jesus e com o Pai. Amigo, irmão, amiga, irmã, o programa está chegando ao final. Espero poder encontrá-los todos no próximo programa. Fiquem com a paz e a benção do Senhor. Favorecei, ó Deus, o vosso povo, para que livre de todo o mal, vos sirva de todo o coração e goze sempre do vosso amparo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.